E no Parque Madureira, uma noite imperdível hoje, Fernanda Abreu comanda a Festa do Amor com a participação de 83 artistas para comemorar os 10 anos do parque. Olha ela aí! Oi Priscila e a galera que está acompanhando o repórter Rio. Aqui é Fernanda Abreu, estou aqui para convidar vocês para a gente comemorar juntos os 10 anos do Parque de Madureira com a Festa Amor Geral. Vai rolar nesse sábado, dia 25, às 8 da noite no parque com a participação de muita gente bacana. Corello DJ, DJ Malboro, Bateria da Portela, Velha Guarda do Império Serrano, Sandra Sá, Martinalha, galera de dança do passinho, do charme, muito mais. E o melhor de tudo é de graça. Então eu aguardo vocês, vamos se aquecer no parque que a gente está querendo cantar e dançar juntos. Vem, até lá! Se o sonho que eu sonhava, ai de mim, eu sonhei que não sonhava, mas sonhei... Super dica da Fernanda.